Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, mais um vídeo brabo aí, tava geral me pedindo, geral me pedindo pra falar dessa mulher aí, mano, desse assunto aí que, mano, bombou a internet. Se você não viu nada sobre isso ainda, significa que você, meu irmão, tá usando errado a internet, você tá com os amigos errados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Mas fica tranquilo que o papo de negão vai te passar a visão. Mas primeiramente aí, rapaziada, quem acredita em destino? Destino, mano, quem acredita? Cara, se você não acredita, você vai começar a acreditar agora. Eu sempre acreditei, até porque eu já cansei de falar isso para as novinhas aí, nas baladas, tá ligado? Aí, bebê, você acredita em destino? Que eu acho que ele uniu nós dois. Cansei de meter essa, já funcionava, funcionava, hoje em dia não funciona mais não. Mas já funcionou. Rapaziada, é o seguinte, foi destino, mano, que mudou a vida dessa mulher aí, a Deise, e também da mulher, a dona da casa. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou te passar a visão. Então, rapaziada, o nome dessa mulher, desse meme aí que bombou, é Deise Gouveia. A Deise tava voltando chapa dona pra casa. O que que, mano? Você falou, e Rio de Janeiro? Normal, normal, voltando chapa dona, zoando, cambaleando, subindo o morrinho dela lá, tranquilão. Só que aí, rapaziada, ela foi se escorar na parede. Ela achava que era parede. Não, era uma porta, mano. E nisso que ela foi se escorar, ela caiu atrás da porta, tinha uma escada e 20 degrau. Meu irmão, ela foi rolando até o final da escada. Graças ao bom Deus, ela não se machucou, isso aí é importante a gente ficar sabendo. Ela tá bem, não quebrou, não, porque é negona, né, pô? Negona de favela não quebra osso assim fácil, não. A gente aqui é cria de Thor, a gente é cria de Odin. A gente é forte pra caramba, então ela não se quebrou nada. Nada, nada, nada. Mas, rapaziada, o mais importante vem depois. Mas antes aí de eu falar aí o melhor de tudo, não se esquece de se inscrever aí no canal, né, daquele porra do ano gostei aí. E ativa também o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Valeu, brigadão, fortaleceu. E, rapaziada, segura o meme aí também pra você assistir. Teve gente que não viu, então, vai ver agora. Vamos à piscina, bom dia. Não chega de beber não, Deise? Não, eu vou beber só. Gente, nem conto pra vocês o que aconteceu comigo. Achei que eu estava me encostando numa parede. Era a casa de alguém. Desci a escada rolando. Fui parar, sabe aonde? Na sala de uma mulher. Nossa, como é que fica, rindo? Pode rir, à vontade. Tô subindo aqui, ó, o bebe aqui, ó. Lembrando aí também que eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá e baixar o meme se você quiser dela, valeu? Vou deixar o vídeo lá. Então, rapaziada, é o seguinte. Depois desse acontecimento tudo aí, que ela caiu e tal, não se machucou, levantou, subiu, foi pra casa. No dia seguinte, ela voltou na vizinha pra pedir desculpa, né? Por ter caído e tal, podia ter quebrado o portão. Deve ter quebrado o portão da vizinha, coitada. Aí ela voltou lá, uma pessoa boa, né, mano? Tem outro que nem volta. Depois que ela viralizou, ela falou, não, vou lá, eu vou pedir desculpa. Chegando na casa que ela tinha caído, era uma senhora que morava lá, mano. E a senhora tem problema de câncer, mano. Tava de fralda, mano. Pô, tá ligado? Um bagulho bem triste, ela se deparou com essa situação, pô, e mexeu com o coração dela. Só que aí é o que eu falo, é o destino, mano. O destino uniu, mano. A Daisy é como se fosse o anjo que caiu na vida dessa senhora. Porque além da Daisy começar a ganhar um monte de seguidor, que ela mesmo falou, ela não tinha nem 2 mil seguidor agora. Pelo que eu ver, ela já tava chegando a 70. Já daqui a pouquinho tá 1 milhão, se Deus quiser. Cara, ela teve a ideia de fazer uma vaquinha pra ajudar a senhora lá de câncer, mano. Cara, foi muito legal da parte dela, mano. Pô, aí tu fala lá, promoveu muita gente e a vaquinha já juntou mais de 40 mil reais. É, rapaz, era 40 mil reais. Aí, não é muito, não é muito pra você, playboy safado faz nada da vida e o papai banca tudo. Mas pra mulher que tá sofrendo de câncer na favela, meu irmão, é um dinheiro pra caramba. Não sei se dá pra curar ela, né? Porque câncer é forte, mano. É Deus que tem que botar a mão na cabeça e curar. Mas, pelo menos, vai dar o conforto dela pra comprar as coisas dela. Ela tava só de fralda dentro de casa. Um bagulho bem triste. Então, rapaziada, é o que eu falei, o destino. O destino uniu essas duas pessoas, mano. A Dave, que saiu ganhando, ganhou bastante seguidor, fama. É, bombou, mano. Bombou milhões, até na televisão. Hoje eu tava correndo na academia e passou na Globo. Então, ela bombou. Vários artistas aí compartilhou o vídeo dela. Mano, cara, aquele cara do Eu, a Patrulha e as Crianças, cara, o Michael Caio lá, não sei o nome do ator, que faz o Michael Caio, ele compartilhou o vídeo dela, rapaziada. Pra vocês terem noção, eu tava olhando o Instagram e ele compartilhou o vídeo dela. Então, foi um vídeo, não foi qualquer vídeo. Foi o vídeo, mano. Bombou até lá na gringa. E o melhor de tudo é que além de ela ganhar os seguidores dela, os fãs dela, ela ganhou mais o quê? Ganhou a alegria aí da senhora, que tava com câncer. E tá ajudando bastante aí a senhora, entendeu? Já tá em 40 mil. Ela deve tá em mais. Eu vi que 40 mil tava de manhã, já tamo de noite, é capaz de tá mais. E lembrando também que eu vou deixar também aqui na descrição o link pra você ir lá se quiser ajudar ela na vaquinha. Vai lá, ajuda. Pode dar com qualquer valor, gente. Qualquer valor. Ajuda ela lá que a senhora tá necessitando e aí o povo brasileiro ajuda. Quando o governo não ajuda, porque o governo não ajuda. Bando de safado. O povo ajuda, né, mano? É isso aí. Eu já doei minha graninha, não foi muito, não. Não foi muito. Mas, graças a Deus, a minha partezinha eu já fiz, entendeu? Mas é isso aí. Em pouco em pouco, a gente ajuda o próximo. Custa nada, tu vai gastar dinheiro com cerveja. Vai dar pra qualquer mulher na pista. Então, ajuda a senhora que tá precisando. Valeu, rapaziada. Já gravei o vídeo aí. Tava muita gente aí me pedindo pra mim gravar esse vídeo aí. Falando sobre esse meme que bombou. Já fiz, já expliquei. Já dei o papo reto do Negão. Muito obrigado. E lembrando, quem não se inscreveu no canal, por favor, rapaziada, se inscreve aí. Já tamo em 400 mil. Eu quero 500 mil inscritos. Então, valeu, rapaziadinha. Tô partindo aí. Fé em Deus. Não se esquece. Compartilha o canal aí pra chegar logo a 500 mil aí. em 500 tempos. É meio milhão. Meio milhão aí pra nós fazer aquela festinha, aquela brincadeira. Fui, rapaziada. Be-be. 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 Ei, 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 ei.